Aaaaaah! 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 Ué, onde é que a gente tá? O velho oeste Isso é tão estranho Você não é o especial, você mentiu pra mim Bom, quer dizer, depende, meio que depende Você nem é um mestre construtor, é? Ah, eu sei o que é um mestre construtor Por que você não me diz o que é pra eu ver se você também sabe? Você estragou a profecia Olha, desculpa, tá? É que ser alguém especial pareceu tão bom E pensar que eu ia seguir você até o fim do universo Você ia? Peraí, vamos pensar Como sabemos com certeza que eu não sou o especial E só não percebemos ainda Quer comer uma coxa gigante de peru? Tenho noção do que isso faz com o Teu Teu Ai, meu D.E.U.S Coloca logo o chapéu Ah, isso, e isso, e isso, e isso Antes que eu esqueça, eu tenho namorado Oh, não tô entendendo por que você tá dizendo isso não É super sério, é melhor não se meter com ele Então tá Tá? Não vem com ideia de Jerico Não tô vindo com ideia nenhuma não, moça Peraí É, olha só, dá pra explicar pra mim por que eu tô vestido assim E o que são aquelas letras enormes lá no céu E onde nós estamos no tempo Seu lar, Bocópolis é um dos muitos reinos do universo Também tem esse aqui Inseada do Pirata, Clube do Cavalheiro, Porto dos Vikings, Cidade dos Palhaços e outros que não preciso mencionar O Sr. Negócios, ou como pensa que o conhece, o Presidente Negócios roubou a Cluca, o objeto mais poderoso do universo Blá, 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 blá Nome de alguém, nome de lugar, detalhes da história Quem achar a peça de resistência é o especial Eu sou tão linda Eu gosto de você Mas eu tô brava com você por algum chefe Na torre da Octano, no fim do universo, por a peça de resistência na Cluca e desarmá-la pra sempre Que lindo Acho que eu entendi Mas só pra garantir Me fala tudo de novo, eu não tava ouvindo Todas as pessoas do universo eram livres pra viajar, se misturar e construir o que quisessem Mas o Presidente Negócios ficava confuso com todo esse caos Então ele construiu muros entre os mundos e ficou obcecado por ordem e perfeição Ele roubou uma super arma secreta misteriosa chamada de Cluca E contratou o guarda-mal pra caçar os mestres construtores que estavam sempre mudando tudo Nós que resistimos, tivemos que nos esconder Construímos os tunis pra sobreviver E procuramos a peça de resistência A única coisa que pode deter a Cluca Cluca? Eu já ouvi isso Eu acho que daquele guarda, ele disse alguma coisa sobre a Cluca O Presidente Negócios vai usar a Cluca pra acabar com o mundo em três dias Eu não entendi muito o que significa, não Na terça de taco? Eu sabia que era suspeito, não temos tempo a perder Temos que achar o Vitruvius e ir até a torre antes que seja tarde Tá legal Não sei por que a preocupação com uma torrezinha Eu não entendi muito o Vitruvius e ir até a torre antes que seja tarde Obrigado.